Bom, agradecer novamente a oportunidade de dizer que cheguei em Colombo em mil novecentos e... faz tempo, faz tempo, mil novecentos e oitenta e oito, oitenta e nove, fui vereador em noventa e dois, de noventa e dois a dois mil, na época fui o quinto, na primeira eleição fui o quinto vereador mais votado e na segunda eleição o segundo mais votado e fui presidente da Câmara por duas ocasiões em Colombo, fui candidato a prefeito em dois mil e na área empresarial, tenho imobiliária há 27 anos, na construção civil e é um prazer estar em Colombo ajudando, porque o que eu sempre digo é o seguinte, Colombo, as cidades, todas as cidades, não é somente o executivo, a prefeitura que faz o desenvolvimento, quem faz o desenvolvimento das cidades são as pessoas, principalmente os empresários, aqueles que acreditam no Brasil, acreditam no município e com os impostos lá em cima, pagando muito alto, ainda conseguem administrar uma empresa e manter as portas abertas, dando emprego, porque a cidade que não tem emprego não tem renda, eu acredito muito na questão da renda através do emprego, do emprego, e é isso que eu ajudo o município, e graças a Deus eu tenho tido sucesso, com muita persistência e principalmente com honestidade, porque a pessoa que não faz com honestidade e com fé em Deus nunca chega a lugar nenhum, e é isso que eu sempre fiz e vou continuar fazendo pelo nosso município. Olha Ivan, eu sempre levei tudo o que eu faço, eu levei muito a sério, e tudo o que acontece no país, no município, no estado, tem que ser através da política, tem pessoas que dizem que não gostam de política, mas quanto mais as pessoas se afastam da política, mais os maus políticos permanecem no poder. E eu não faço política por interesse, eu não dependo de política, eu sempre fiz política porque eu gosto, está no sangue a política, e eu acredito no meu potencial. Quando eu saí candidato a prefeito, eu tinha certeza que se eu fosse prefeito, eu seria um ótimo prefeito para Colombo, porque eu sou sério, gosto de trabalhar e principalmente porque eu não dependo do dinheiro da política para viver. Quando a gente não depende do dinheiro, a gente desenvolve melhor. E é isso que eu gostaria para Colombo. Com relação à eleição para deputado, muitas pessoas falavam para mim o seguinte, poxa, o povo não sabe votar, o povo não leva a sério, o povo vota para candidato de fora, mas eu não digo isso. Os próprios culpados são os políticos, somos nós políticos. porque o dia que, antes da eleição, reuni todos os políticos e dizia assim, olha, vamos pensar em Colombo, seis meses antes, vamos pensar no município, vamos deixar os interesses de lado, vamos lançar dois candidatos, um estadual e um federal. Seis meses antes, nós vamos fazer uma campanha no município de divulgação dos dois nomes e mostrar que realmente nós não pensamos só em nós, nós pensamos em Colombo. Aí sim o povo vai começar a entender. Enquanto não mostrar isso para a população, a população também não vai nos levar a sério. E Colombo, sendo o oitavo município do Paraná, é um município que falta quase tudo. O prefeito sofre muito para conseguir colocar a saibra numa rua, porque não tem infraestrutura. Agora, nós chegamos numa época que a nossa população adquire os bens. Por exemplo, uma casa boa, um carro, um móvel bom na sua casa e olha para a frente da sua casa e vê como está. Isso não é culpa da Bete, não é culpa atual. Isso vem de muitos anos. É uma vergonha Colombo. Não tem asfalto, não tem infraestrutura. A maioria das ruas é vergonhosa. Você não tem o mínimo necessário. A pessoa sai de manhã pisando no barro. Quando não é barro, é lama. E Colombo chegou o momento de, sendo oitavo município do Paraná, nós estamos perdendo muito dinheiro. Porque quando o governo do estado manda a lei para a Assembleia da TIPA aprovar o orçamento, você acha que um deputado lá de Londrina vai pensar em distribuir os recursos para Colombo? Ele vai levar os recursos para Londrina. O de Maringá vai levar para Maringá. O de Ponta Grossa vai levar para Ponta Grossa. No final, não sobra nada para Colombo. Enquanto nós não tivermos um deputado brigando na hora de dividir os recursos dos impostos, porque todos os impostos pagos que vão para o estado, tem que voltar em forma de obras para o município. E Colombo não recebe. Nós não estamos recebendo esses recursos por falta de representante. Nós tivemos dois deputados, o S. Abete, e na minha campanha para deputado, eu sempre falava o seguinte, eu quero ser deputado de Colombo, não quero ser o deputado da prefeita. Independente de quem seja o prefeito, eu vou trabalhar por Colombo. Eu vou sentar junto com a Abete e vou trabalhar para que ela vá bem. Porque se ela for bem na administração, todo mundo ganha. Se ela for mal, todo mundo perde. Então tem que tirar a questão briga política de lado. Nós vamos ter que pensar urgente em Colombo. E é isso que eu penso. Eu concorri a prefeito, não contra a Abete, mas fui concorrente da Abete. Mas passou a eleição, o que precisar da minha ajuda, eu vou ajudar. Eu jamais vou trabalhar contra Colombo. Eu jamais vou dificultar a administração pública, porque eu sou empresário aqui. Tudo que eu tenho está em Colombo. Tudo que eu tenho está em Colombo. Então, quanto melhor o município for, quanto melhor a administração for, mais nós ganhamos. Se Colombo melhorar, todo mundo ganha. Se a administração for mal, todo mundo perde. E chegou o momento de todos se unirem em torno do município de Colombo. Se você vai em Pinhais, veja a diferença do município de Pinhais. Será que é milagre? Existe milagre na administração? Você vai em São José dos Pinhais, quase todas as ruas têm asfalto. E Colombo, você veja o que está acontecendo. A falta de infraestrutura é de ficar deprimido. As pessoas estão ficando deprimidas de falta de estrutura no município. Então, chegou o momento, nós não podemos culpar a população. O dia que o político demonstrar que deixou os interesses de lado e pensou em Colombo, o povo também vai começar a compreender e votar no candidato daqui. Então, voltando à questão do antipó. O mesmo antipó que foi feito aqui é feito em São José dos Pinhais. Só que tem uma diferença. É a obra da época da eleição. Como você falou, a Astorga foi feita no último ano. Teve toda uma época para fazer, oito anos, e foi feita no último ano. A questão do antipó eram três camadas. Só foi dada uma camada. Passou a eleição, esqueceram. Teria que ter feito mais duas camadas. E no final se perdeu a primeira camada. Em São José dos Pinhais é feito o mesmo antipó. E o antipó tem um prazo de validade. Ele é um negócio que é feito até que venha o asfalto. É um negócio barato, mas tem que ter uma manutenção e tem que ser as três camadas. Senão é jogado dinheiro fora. Porque se você fizesse as três camadas, no final economizaria para o município. Porque o cyber se torna muito caro para a Colômbia. De tantas ruas que tem, que precisa de cyber, porque você joga cyber hoje numa rua, custa uma fortuna. Daqui a pouco chove e estraga tudo de novo. De repente, Colômbia tinha que fazer uma campanha de o seguinte, o cidadão entrar só com a massa asfáltica. A prefeitura começar a entrar com a base do asfalto, a base, porque já vai gastar a manilha, que hoje em dia tem, gasta. O saibro que ia colocar no final, a prefeitura economizaria. Daqui a pouco, se você começasse a asfaltar essas ruas, ia sobrar dinheiro para fazer mais ruas. Porque você ia deixar de ter o custo de manutenção das ruas pela prefeitura. Tem que se fazer uma parceria urgente com a comunidade. E a comunidade aceita isso. Entra com a base, paga, a prefeitura entra com a base e o cidadão entra com a massa asfáltica. Fica barato e a prefeitura no final vai economizar. É isso que deveria fazer. A questão dos antipó, o que aconteceu foi isso. Passou a eleição, esqueceram de dar mais duas camadas, esqueceram, não foi proposital. Não foram colocadas as outras duas camadas e não teve manutenção. E se perdeu tudo aí e o povo está revoltado. Tanto é que vejo o resultado das últimas eleições. Tudo isso tem um porquê. Mas é o que eu estou falando. Colombo é um município que não tem dinheiro para tudo. Não tem dinheiro para tudo. E falta justamente o dinheiro do governo do Estado. Falta justamente. Mas se não tiver um trabalho político, uma união política de deputados, de prefeito, do governador. Pinhais, claro que teve o governo federal. E Pinhais, olha a situação de Pinhais. Não adianta o prefeito sentar todo dia na cadeira e esquecer que existem outros meios de buscar dinheiro. O prefeito de Pinhais tanto teve recurso do Estado, ele sentou quantas vezes com o Beto Richa, mesmo saindo, sendo prefeito de partidos contrários, como teve recurso para o governo federal. E é esse trabalho político que Colombo falta, essa força política. Colombo falta isso. Nós em Colombo não temos uma força política, uma união, quando é para dizer, olha, nós temos que defender Colombo, todo mundo senta, todo mundo vai a favor de Colombo. Aí começam a brigar entre si. E isso tem que acabar. Quando, depois da eleição, que eu sentei com a prefeita para conversar, muitas pessoas me criticaram. Mas não me arrependo, porque eu prefiro me dispor para ajudar do que para atrapalhar. E isso eu vou ser sempre assim. Eu prefiro, é muito mais cômodo você criticar e não querer ajudar do que se dispor para ajudar. E isso que eu sempre fiz. E o que eu puder fazer para ajudar a administração, eu vou fazer. Eu, prefeito, iria evitar que saísse lote a menos. Porque você já tem um perímetro de Colombo que já está habitado. Você não pode deixar novos loteamentos a partir disso. Por exemplo, você vai até o Jardim das Graças, é vila em tudo. Depois do Jardim das Graças você não pode mais liberar loteamentos. Porque quanto mais loteamentos você libera, mais ruas que você tem para manutenção através da prefeitura. O custo é muito alto para isso. Então, é esse cuidado. Agora, quando você constrói dentro das áreas vagas que tem dentro das vilas, você já não depende mais de infraestrutura. Porque ou já tinha ou não tem mesmo. Entendeu? Essa é a preocupação que o prefeito tem que ter. Não crescer horizontal. Tem que ser vertical. Colombo está faltando isso. Colombo está com cara de vila ainda. Nós temos que... Até eu fiquei feliz de ver esses dias a Bete, a administração, trabalhando já na questão da reformulação do plano diretor. Colombo precisa urgente. Eu iria fazer isso. Eu acho que nós temos que ter uma visão de futuro para Colombo. Começar a liberar prédios. Por exemplo, a cidade da Ribeira. Você entra na cidade, você olha dos dois lados, não parece uma cidade. E você tem um corredor aqui que você poderia liberar prédio, até dez andares se quiser, com comércio embaixo, desde que tenha vaga de estacionamento. Porque você concentra a cidade e fortalece o comércio. Quando você concentra a cidade e você fortalece o comércio, o comércio é o que mais dá emprego mais rápido. Mais rápido e é o que mais volta em forma de impostos. É o mais rápido isso. Então Colombo já tem que começar a criar os centros habitacional, liberando para cima. Para cima, para fortalecer o comércio. A pessoa, pode ver, a maioria dos comércios, a Abre é 80, 90, 50 empregos. E a pessoa mora aqui. Ela gasta aqui. Geralmente é mãe de família, é pessoa que mora aqui, próximo do emprego, perde 10, 15 minutos para vir trabalhar. E compra aqui também. Então eu acredito muito no comércio forte no município. Tem prefeituras que liberam a área para grandes empresas, eu acho um absurdo isso. Porque geralmente grandes indústrias trazem pessoas de fora. Ocupam a área enorme e ocupa pouca mão de obra do município. Então Colombo tem um perfil para comércio. Nós temos um perfil pela população. Só que nós não temos isso. Não temos isso estruturado. Se você for no Maracanã aqui, você não tem calçada. Você chega, você vê que é um negócio desorganizado. Não tem infraestrutura, não tem nada. O semáforo não funciona direito. Então é essa estruturação que nós temos que ter. E eu fiquei feliz de agora já estar trabalhando para rever a questão do plano diretor. E o plano diretor é importante você, de repente, você prever, ver essa questão para os próximos 15, 20 anos. Olhar para a cidade e sentir que a cidade daqui 10 anos, 15 anos, vai ser desse jeito. É essa organização que a cidade tem que ter. E que bom que a atual administração está trabalhando para isso. O Alto Maracanã tem que liberar para prédio, ficar com cara de cidade, fortalecer o comércio local. É isso que nós temos que ver. Os prédios que saíram, a maioria saiu dentro do perímetro que já existe as vilas. Então ou já tinha infraestrutura ou não tinha mesmo. Entendeu? Então, isso aconteceu no Brasil inteiro, não foi só em Bururú, né? É que as pessoas se acomodam, eles saem para trabalhar durante o dia e voltam para casa, ele não está pensando na administração, ele não está pensando na política, né? No dia a dia, o cidadão não fica pensando nisso. E principalmente, como você falou, a questão hoje política, dá vergonha de ser político. se você pensar mesmo, você não se candidata a nada, você não é candidata a nada, porque dá vergonha de dizer que é político. Só que é uma necessidade, ninguém vive sem política. Quanto mais se afasta, mais os maus políticos permanecem ao poder. Então, você falou uma coisa importantíssima, o Lacerda Braga. Quando eu assumi a Secretaria de Administração, nós chegamos a conversar sobre isso. Mas na política hoje, tudo que você vai fazer, você tem que ter muito cuidado. porque mesmo você fazendo o correto, está na cabeça do povo que tudo é ladroagem. Tudo está fazendo errado, então você tem que cuidar muito. E as parcerias com empresários, desde que seja fiscalizado e seja bom para o município, não é pecado. Eu acho que tem que ter. Porque quem desenvolve o município são os empresários. Não existe desenvolvimento se não tiver emprego, se não tiver pessoas que confiem e trabalhem para a criação de emprego. E hoje no Brasil, para você manter uma empresa aberta, está cada dia pior. Porque você paga altíssimos impostos e não tem retorno. E não tem retorno. Desde o cidadão mais simples até o empresário. Então, isso tem que mudar no Brasil. E só vai mudar se mudar os políticos. Só vai mudar se mudar os políticos. Você veja bem, na época, tinha um grupo de empresários que queriam fazer o seguinte. O Lacerda Braga. Construir um outro, como um outro colégio, fazer o projeto pelo poder executivo, o projeto que fosse, ele trocaria pela área. Uma permuta, né? Uma permuta. Poderia ser o colégio que fosse. Eles construiriam o colégio e ficariam com a área para construir prédios ali. Então, é isso que nós temos que começar a pensar. Colombo tem que virar a cara de cidade já. Nós não podemos ficar com cara de vila. Nós não podemos. E depende muito da visão da administração. E que bom que a Bete, a prefeita, está com essa intenção. e começa pelo plano diretor. Não dá para fazer se não mudar o plano diretor. Entendeu? O que que ele dizia? Porque Colombo teve um crescimento desordenado, né, Zé? Ah, sempre teve, né? Você sai daqui do Alto Maracanã, você não consegue ir na sede. Se a pessoa chegar em Colombo hoje e falar, olha, eu te dou um prêmio para sair daqui lá em Colombo, na sede de Colombo. O cara não vai. Você não tem linhas retas. Não. Você só tem becos. Você não tem ruas, avenidas em Colombo. Não tem avenidas. Colombo foi crescendo conforme você vai fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho lá. Não teve uma organização, não teve um... Não visualizou um Colombo daqui 10, 20 anos. Foi visualizado daqui um dia, dois dias, três dias. Não teve uma visão de futuro do nosso município. Mas ainda é tempo. Eu conversando, eu conversei poucas vezes com a prefeita e senti a diferença. Eu conversei com a Bete nas administrações anteriores dela e a visão dela agora como prefeita, eu acho que melhorou muito. Eu conversando com ela, eu fiquei contente com o pensamento dela com relação à administração da prefeitura. já, porque nós não podemos mais pensar na administração como fazer somente social. Nós temos que desenvolver o município para que o município dê oportunidade para todos, para que as pessoas não precisem da prefeitura para viver. Não precisa, porque... Elas têm renda, né? Têm renda, sem precisar da prefeitura. A prefeitura tem que dar condições para que as pessoas vivam na cidade e vivam dignamente. Tenham uma rua boa, iluminação boa. Tenham um médico para atender essa população. E esse é o que o prefeito executivo tem que oferecer para a população. É, na primeira administração, nos primeiros quatro anos do antigo prefeito, tinha uma união, uma força. Os interesses eram os mesmos. Era Colombo. E eu participei da administração e eu lembro que nós trabalhávamos dia e noite. Todos pensavam em Colombo. Eu acho que o grande erro do administrador é começar a achar que a cidade é dele. É começar a achar que ele está administrando uma empresa dele. E não é. Tem que a população participar. As pessoas, quem faz a administração são os funcionários. são os secretários e administrar com família é muito perigoso. Principalmente quando a família não tem capacidade para administrar coisa pública. Isso é o grande erro. O grande erro é esse. Entendeu? mas eu acho que tem como fazer uma boa administração apesar dos recursos escassos. Tem como fazer. É só ter criatividade e vontade. E tem pessoas que queiram a mesma coisa que a prefeita quer. Mesma coisa. Tem que haver uma união dos secretários. Tem que haver um trabalho pensando no município. é isso. Porque não é fácil ser político. Não é fácil ser prefeito. Não é fácil. Porque o povo tem carência de quase tudo. Principalmente o Colombo. E espera muito do político. Espera muito. E é essa força de vontade esse a mais que cada um dá que faz a diferença. E na última administração nos outros quatro anos da administração anterior eu não vi isso. As pessoas foram se afastando. foram perdendo o interesse. E quando perde o interesse é complicado. Eu não vi interesse nos últimos quatro anos. E Colombo perdeu porque ficou parado. O povo perdeu. Quando o político perde o interesse e o prefeito perde o interesse pela cidade todo mundo perde. E é isso que faltou pra Colombo. Mas vamos torcer que a Bete vá bem. Eu torço. Não é porque eu não fui o prefeito que eu vou torcer contra a administração. O que precisar de mim eu vou ajudar. O que eu puder ajudar eu vou ajudar. Independente de quem seja o prefeito. Porque eu quero ver Colombo bem. É isso que nós queremos. Um abraço pro Hélder também é uma pessoa que eu gosto muito. Aprendi a admirar o Hélder pela capacidade que ele tem de administrar. pela honestidade. O Gilmar também nem se fala. O Gilmar é muito gente boa. E eu sempre procuro o seguinte. Eu sempre falo o seguinte. Quando eu saio de casa todos os dias eu procuro eu saio com a intenção de fazer o bem. Eu nunca saí de casa pensando em fazer o mal. Entendeu? Então as pessoas às vezes eles não me compreendem porque eu sou desse jeito. Eu não vou nunca sorrir pra uma pessoa falso. Sendo falso pra pessoa. Eu sou do jeito que eu sou. Entendeu? Então as pessoas às vezes confundem. Ah, você é antipático. Eu sou sério. E ninguém durante todo esse período que eu participei de política ninguém pode apontar um erro na minha vida. Isso basta pra mim. Isso é o que precisa na política. Hoje o Brasil tá indo pra um caminho que nós ficamos preocupados. se você for ver o que tá acontecendo de repente não é nem ser bom político. É não é ser honesto. Se for só honesto já melhoraria a classe política. Mas hoje a classe não digo todos tem pessoas boas tem pessoas sérias mas parece que que criou um clima que parece que tudo que são políticos parece que querem se aproveitar do poder pra ser beneficiado. Parece que ninguém mais pensa na população. Ninguém pensa mais no país no Estado. Isso deixa preocupado. Porque se não for através da política não vai mudar. Não existe jeito de mudar. E pra mudar a política tem que mudar os políticos. O grande desafio da administração agora é dar emprego pras pessoas que moram aqui. É pensar num plano pra que quanto mais a pessoa trabalha aqui melhor pro município. Porque a pessoa mora aqui é melhor pra pessoa vai ficar mais tempo com a família com os filhos vai gastar aqui vai desenvolver o município e é isso que a cidade precisa. É que dê condições pra que as pessoas moram trabalhem e comprem no município. E tenha as condições por exemplo de saúde de infraestrutura e isso não depende só da prefeita não só depende dos vereadores eu acho que nós temos é que todo mundo se unir todos independente de partido eu acho que chegou o momento em Colombo que nós precisamos disso daqui a pouco nós estamos vendo o nosso município da região o nosso vizinho desenvolvendo e Colombo é uma cidade importante pro Paraná e nós estamos ainda meio parados ainda entendeu com um monte de vontade da administração mas não tem condições então é isso que nós temos que ajudar eu acho que todo mundo tem que ajudar tem que criar força política tem que começar a se unir ir no governo do estado ir no governo federal trazer os deputados convidar os deputados que tiveram votos aqui fazer um desafio com cada um deles pra que eles tragam cada um trazer alguma coisa pra Colombo criar uma comissão pra manter não pra ficar criticando nem cobrando deles mas de repente falta uma motivação pra esses deputados trazer fazer um jantar aqui trazer olha você consegue tanto pra asfalto olha você consegue tanto pra saúde é isso que nós precisamos fazer eu acho que quando se unem as condições se tornam mais fáceis de fazer isso e se fizer isso com os deputados que votaram que tiveram votos aqui eu acho que nós vamos ter condições de melhorar a receita pra Colombo a maioria dos vereadores aqui de Colombo como você bem disse apoiou candidaturas de fora eu nem um vereador que me apoiou até porque vai pedir o apoio vem a cobrança daí não tem condição e comprar ninguém eu não vou comprar até porque o vereador também ficou nas mesmas condições da população do eleitor porque saíram tantos candidatos que também não teve essa motivação pra todo mundo apoiar um candidato eles também tiveram essa dificuldade porque foram muitos candidatos se tivesse se reunido junto com eles e vamos lançar dois candidatos ou três que seja eles também estariam junto nessa nesse pacto aí por Colombo como saíram um monte de candidatos também eles também se sentiram desobrigados a pensar em Colombo também para o presidente mas são muitos é muito vereador agradecer a vocês agradecer ao Ivan e ao Newton pela oportunidade parabenizar vocês pela iniciativa da rádio mas isso em Colombo também que falta nós moramos numa cidade que temos a comunicação somente da capital através da capital Colombo com o oitavo município do Paraná não tem uma rádio e isso já demonstra também a desunião política porque são coisas que se tivesse união por isso que eu tenho falado muito na união e eu estou disposto a abrir mão de qualquer coisa para o Nicolom independente porque eu sempre falo eu não dependo de política para viver eu faço política porque eu acredito em política e acredito que através da política se fazem as mudanças se um posto de saúde está funcionando bem é porque a prefeita está agressando bem se não tiver funcionando bem a prefeita está indo mal se as ruas estão boas é porque a prefeita está indo bem é cargo político eleito pela população então tudo que acontece é através da política e eu estou disposto a ajudar Colombo sempre eu estarei disposto mesmo sem cargo eu nunca já ajudei muito Colombo sem ter cargo sem receber um centavo e se hoje por exemplo todo mundo falasse todo pessoal que tem cargo não vai receber nada eu toparia até porque Colombo precisa disso hoje a manutenção da classe política no Brasil é muito alta é muito onerosa para a população para o país desde o município até a união mas é importante essa união é importante a união de todos toda a população e de todos os políticos é importante então tem que demonstrar essa força política e só vai demonstrar essa força política quando os políticos deixarem de ter interesse pessoal individual e começar a pensar em Colombo a questão da área industrial vai muito da localização muita localização se você fizer um parque industrial dentro de uma fila hoje a movimentação de caminhão dificulta eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade das margens da BR-116 não destinar somente para a indústria é só você ver a diferença eu estive essa semana no Mauá é impressionante como está bonito como cresceu aquilo ali e os asfaltos que foram feitos agora nessa administração está de parabéns também pela qualidade dos asfaltos então Colombo vai desenvolver muito eu tenho muita esperança quando sair o contorno mas tem que a administração tem que ficar atenta para as margens do contorno destinar somente para serviços comércio e serviços então Colombo vai ser antes e depois do contorno antes e depois do descontorno mas tem que ficar atento tem que ficar atento para que não seja explorado isso para outros fins a administração tem que ser o braço muito forte a mão muito forte para que seja destinado somente a indústria e comércio você sabe que a rua da pedreira muitas pessoas não sabem ainda sair pela rua da pedreira corta um monte de caminho e as vezes e ficou muito boa essa saída ali pela pela rua da pedreira saindo de Colombo tanto saindo como entrando tem pouco movimento ainda porque as pessoas não descobriram mas ficou muito boa a rua da pedreira ah é fácil veja bem nós estamos aqui na rua Páscoa Lazzarotto você seguindo reta até o final da Páscoa Lazzarotto você vira esquerda logo ali próximo daquele prédio que o J. Camargo vai ter que devolver para a prefeitura uma certa quantidade de dinheiro ali começa a rua da pedreira há muitos anos há muitos anos a gente vê a luta do Milton aqui do Ivan também agradecer você e a cidade é feita de pessoas como nós como vocês que discutem a cidade as vezes um não concorda com a opinião do outro mas a gente tem que aceitar as diferenças e é isso que se faz Colombo e eu sempre estaria disposto à disposição para ajudar de qualquer forma independente de ter cargo ou não e agradecer vocês e parabenizar pela iniciativa da rádio é um serviço que está trazendo para a população que Colombo não tinha então agradecer e pedir a Deus que ajude que proteja o nosso município e abençoe a todos vocês